Mãe, mãe, eu tava no rio agora, no rio, fui tomar um banho, bebi um pouquinho, quase morro afogado. No rio? No rio. Foi mesmo, foi? Chorei aqui só. Mas caramba, né? No rio da piranha, foi? Mas como você importou? Caramba, eu não faço. Foi mesmo, foi? Foi. 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 Piranhas e piranhas. Piranhas e piranhas, que nem a pôr. Foi mesmo, foi? Foi, mãe. Ah, lento, milênio, cara. Por isso que eu me preocupo muito com ele. Mas passou, tô aqui. Graças a Deus, não aconteceu nada, cara. Você tava lá. Tava. Chorei que só... Ele quem viu, eu me afogando. Ele caiu do barco, foi? Ele pulou do barco, porque quis. Ai, ele pulou, foi. Tava com um ar na cabeça, bebeu, pulou. Foi. Caramba, meu. Pensava com você percebido, ainda bem que você não pegue. É. Eu acho que você bebi, você já tinha feito tanto... Foi. Tanta coisa, você já ia causar tanto. Mas eu tava feliz. Porque pegou ele, depois que ele pulou. Deus. Deus, amém. Deus. O filho faz parte do barco, não, cara. Sabe que eu tava muito dão, Edson? É, não. Mas passou, o choque não. Por isso que eu sou eu, eu vou ficar muito chorando, por caramba. Uma vez ele passou três meses sem ver ele. Eu vou ficar de chorar. Falava do carro, de chorar. Falava do carro, de chorar. Com um mês, eu já fico chorando com ele. Mas eu disse que eu acabei, querido. Eu acabei, eu acabei no seu carro. Ah, é um saco você tão amado. Curta e se inscreva nesse canal. Ative o sininho das notificações.